A cidade de São Leopoldo está bem movimentada e vai permanecer assim nos próximos dias, devido a chegada de atletas que participam da Copa Farroupilha de Tênis. Leonardo joga tênis desde os 9 anos de idade. Ele escolheu este esporte porque o pai já praticava e também pela falta de habilidade em outro mais popular, o futebol. Eu nunca me dei muito bem com futebol, sempre fui um perna de pó. Daí, meu pai começou a jogar tênis, daí um dia eu fui ver um treino dele e gostei do esporte. Leonardo escolheu o tênis como esporte que quer praticar. Após muito treino e dedicação, ele é um dos mais de 200 jogadores que participam da Copa Farroupilha. Quando não tem competição, eu treino em média três dias por semana. Com competição eu acabo treinando um ou dois dias a mais, assim, para conseguir ficar com ritmo. Ele é um cara maravilhoso, assim, a paixão dele, na realidade, eu estudo e o tênis é a segunda opção de vida dele, né? E é um guri, assim, fantástico, maravilhoso, querido, né? E eu apoio ele sempre que eu posso, né? Eu tenho disponibilidade para isso. A gente tem apoio da Carla, que é a minha esposa e mãe dele, né? Então é muito legal poder estar vivendo e convivendo com ele nesse mundo aí que é muito bacana mesmo. Utilizando uma raquete e a bolinha, o tênis pode ser praticado em duplas ou apenas com dois oponentes. O objetivo é bater a bolinha para que ela toque no campo adversário pelo menos uma vez para marcar um ponto. O jogo é dividido em games e sets. O game é dividido por pontos. A contagem acontece assim. O primeiro ponto vale 15, o segundo vale 30 e o terceiro 40. São cinco ou seis games para fechar um set. Vence o jogador que conquistar mais sets. E para quem está começando, o apoio é fundamental. Eu acho que eu vou ir bem, mas é bem difícil, já que é um brasileiro, acaba vindo mais gente que joga bem. Tu acabou de ganhar uma partida ali, né? Qual é a sensação de ver a galera torcendo por ti? Ah, é bom, é bastante apoio. É bem legal ficar feliz de jogar.